Teve algum cara que ficou puto já com você, assim, tipo, sei lá, óbvio que você não usa nome, mas assim, tipo, o cara, sei lá, né, não gostou, ou tipo, não tinha como não saber que era o cara, aí o cara foi lá te cobrar, alguma coisa? Cara, teve uma situação só, uma vez, tipo, o cara também, ali, da Varza ali e tal, me mandou um textão, ele disse, pô, tu tem que respeitar a gente da Varza, porque tu não sabe o que a gente passa pra estar aqui e tal, e eu disse, não, cara, não tem nada a ver, porque o jogar, o jogar na Varza, no Amador, e tanto que o boleiro tem muitos vídeos que eu me zoe, né, que eu faço o personagem errando o gol, o personagem errando o passe, não consegue correr, então eu zoe o personagem que tá ali jogando, né, então, em momento algum, até porque hoje o meu maior público se encontra ali dentro da Varza, né, sempre que eu posso, recebo convites, vou acompanhar campeonatos, vou participar, assim, cara, e realmente, pô, os caras passam um perrengue ali, porque não tem estrutura financeira, tem que juntar, muita gente tira do bolso, consegue um patrocínio aqui, um ali. Uma coisa muito foda da Varza, já cobriu uma final de Copa de Varza aqui em São Paulo, e o campeonato de Varza aqui em São Paulo é muito forte. Muito. É, a antiga Copa Cais, né? É, exato, exatamente, é muito forte, só que assim, não só dos caras que jogam, mas a torcida, né, a torcida é finalizador, é bandeirão, é tipo uma parada muito séria, assim, é levada muito séria. É, você vê que é tão séria que tem cara que saiu, tipo, Damião, Damião saiu na Copa Caisa, lembro do Damião, né, que jogou no Inter, saiu da Varza. É isso aí, eu lembro direitinho que ele fala que, porra, seis meses eu tava na Varza e seis meses tava jogando na final da Lamentadores. Isso, não, fez gol na final da Lamentadores, exatamente. E, cara, pô, tem muito cara que joga bem mesmo, bem, bem na Varza, e tem cara que recebe bem, pô, tem time aí que paga mil por jogo, né, mas já recebi mil pra jogar, porque eu sei, mas em euro, né, em euro, né, em euro, né, em euro, é, já passou a época do tempo, nem sei como é que tá o Real, assim, né, não sei como é que tá. Então, pô, cara, a Varza e quando eu posso eu tô lá dentro, porque é dali que sai muito conteúdo, né, cara, e é... Inspiração até, né, pra fazer. É, pô, eu participei da, agora tava no Paranaense de Futebol 7, fui lá, então o time que eu tava tinha muito cara aqui de São Paulo, que foram jogar lá no time, cara, pô, os caras é um perrengue, ir de ônibus lá pro Paraná, passa sábado, domingo, joga, chega na madrugada, a segunda já vai trampar, sabe, então, tipo, pô, é um respeito total, né, mas daí tem o seguraço que... Ah, pelo amor de Deus. É o que mais tem, pô. É, fica aí, papai, perra, cara. Não poder zoar também, pelo amor de Deus. Mas foi só uma vez, né, a galera, pô, graças a Deus, hoje o cara chega numa Varza, qualquer jogo, a galera vem na resenha. Até porque, quando você zoa esses caras, muitos acham engraçado, são assim, mas não se veem, né, tem uns que não se veem assim, né, tipo, não, eu não sou assim, eu não sou assim, ele tá fazendo esse cara, é o chatão, só que o cara, às vezes, é muito parecido. Mas não só na Varza, no profissional, ali, pô, cara, no Juventude, tem uns caras ali, ah, fiquei sabendo numa resenha ali do Juventude, o cara reclamou que não tava legal o banho, o vestiário, aí, cara, eu disse, tá, mas peraí, tá, beleza, tá jogando a Série A, tá na Juventude, mas tu ganhou o quê? Me diz o que que tu ganhou, mas tu tá reclamando. Pô, é uma oportunidade, né? Eu imagino, ah, não tá bom o banho. Pô, entrega, entrega, entrega dentro de campo, depois você vai pedir o banho. Aí, beleza, o Ronaldo, o Neymar, chega e diz, ah, não tá legal, aí, beleza, os caras, pô, né, é os caras, mas agora, rapaz, né, jogar no Google ali não aparece nada. Você não sabe.